Viva Olá Olá Por que estão 50 vezes aqui na minha live de Tik Tok? What the fuck? Como estás? Estou bem, e tu? O teu pai é mecânico? Não Você é de Porto de Portugal, sou do Porto De onde és? Portugal Porto Só tem espanhóis mesmo, não estou a entender Estou a atrair os espanholites Olá, olá Eu também Ok Quantas horas aí? São 5 e 18 da tarde Marte, só horários Ai, espera aí Só horários não tenho nada para fazer É mesmo? Com licença Se de entender-se bem eu entendo Eu só tenho 7 anos Muito bem Nem devia ajudar no Tik Tok Mas pronto Agora eu estou aqui em Portugal Tá Ok Olá Sophie Só passei aqui para te sair Obrigada É És meu de Porto de São És meu de Porto de São És meu de Porto de São Obrigada Obrigada E esses olhos lindos Obrigada Olha, o meu cabelo está a meditar Mas... Olá bonita Olá E obrigada O meu cabelo está todo no ar O que parece É assim Cor do mar Pois Também gosto muito Olá, olá Tudo bem? E os picos em inglês E os picos em inglês Fluentes Olha Olá 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 Mariana Tu fumas? Não Tens quantos seguidores? Te consegue vir aqui? Porque eu não tenho certeza Eu tenho 1.065 Vou ter aqui desculpa Espero que eu não me leve Tá bem amor Vai-te embora Olha Vou tirar a porta do teu perfil E comece-te a seguir depois Olá baby Como? Mariana Mariana Boa Olá I found you very beautiful Where do you live in Lisboa? I don't live in Lisboa Boas Boas Tens quantos anos? Eu prefiro não sei quem te toca Oi 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 Obrigada How are you? And you Sou mesmo belém Que se faz por aqui? Olha, nem eu sei É mesmo só Sei lá Descute aí Ai, espera aí Tá aqui Que se faz por aqui Que se faz por aqui? We City Are you Porto Tu és linda e fofa Obrigada Tu és portista benfiquista? Não, tipo Eu não sou nem Tipo Não sou nem portista Nem benfiquista Porque Eu não acompanho Nenhum desporto Tipo Nas modalidades Mas Tipo Eu acompanho o basquete E sou do Sporting Sim Sim É que eu não tinha mesmo nada de vocês Então tipo Nunca tinha feito live Fiz uma vez Oi à tarde Fiz outra tipo Pai uns dois minutos Então pronto Eu decidi fazer live Assim Oi Manda oi 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 Boa tarde Fiz uma vez Polimista Olá Ele não olha português Eu sei Pode pôr assim Pode pôr aí Tem Tem Pointito Ela tira Numais é igual ao meu tiktok mas eu olha, peraí é igual ao tiktok sem os dois is no Sofia é Sofia ou tu a escondidestes no final olha, porque que as pessoas não compartilham o meu like, what the fuck's true obrigada por compartilharem a like, pessoal teu insta meu insta é igual ao tiktok sem os dois is só um qual é a tua que a favorita? olha bem, estou me perguntando um bocado relativa porque tipo, eu mudo bastante imagina, eu gosto de o tiktok mas depende das coisas, entende? qual é a tua que eu não tenho porque tipo, depende das coisas que estamos a falar ou, eu prefiro preto porque não é com tudo já viste também assim? já não gostei muito, sinceramente bem, pá, podes tentar sempre podes tentar olá, olá teres que me adicionar agora? ah, acho que não acho que não mas se me manda, eu posso ir à pinta é de Holanda, sou do Porto ai, porque o meu papo é assim e o outro só é assim ai, eu não gosto muito mas não, pelo menos eu discordo que ideias depois eu decimo-te que origem thank you hello, hello ai, tu agora foi só me tiktok vou começar a fazer isso a minha mãe a minha mãe a minha mãe estou bem a minha live aparece no Bosphory pera, pera desceis de Sporting sim, mas é a questão de é no basquete não é no balnei não é no balnei não é só no basque tem, tem, é igual ao tiktok só que no Sofia não tem dois e só tem um partilhei-te, segui-te falo-lhes desculpe você partilhou e perseguiu-me porque quem? eu agradeço mas você fez isso porque quem? não obrigou a nada Brasil 1, Sporting 0 olha eu nem sei-me da Lila que estás-te a referir sequer hello, hello desculpa, tinha a dizer anda numa rosa ai, que mal obrigada eu fui a avisar o que era de inglês eu as flú tudo bem eu sou no caso de ai, Jesus amado tanta coisa eu não tenho nenhum seguidor vais ter és doando porto queres falar? consigo não dispensa try to cross your race oh oh eu gosto mesmo eu gosto é mesmo olá, olá olá, olá olá ai, estou a receber imanses 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 não estou a pedir olá, olá tudo bem tudo e contigo tenho que ser pá acontece Oh, obrigada. Alô, é joia. Oh, obrigada. Estás pensando, eu prefiro não dizer isso no título. Cala-te para aí toda a força. Olha. Chitou-se, estou a aparecer. Este clube, solo-sporting em basquete. Que eu tinha a casa comigo. Não posso me permitir. Obrigada. Rapariga dos meus sonhos. Olha, também sou de suporting. Muito bem. Mas em que modalidade? Em duas mesmo? Também é gratis que só tenho 7. Ok. Ui, linda. Obrigada. Está-me bem gata. Obrigada. Tudo bem, tudo. Cola penetrando. Obrigada. Azul. Ok. Tá. Ó. Ó. Xungo. Puta aqui. Xau. Xau, Mateu. Mateu. Obrigada. Se bem fica, mas se... Não entendi. Ela combina muito bem. Nossa que linda. Obrigada. Tenho os olhos para agir. Se calhar depois volto. Ok. Tenho os olhos para agir. Não entendi muito bem. Mas tipo se eu for aqui. Estava a ver. Eles ficam mais azuis no verão. É estranho. É um bocado estranho. É estranho. Agora... Não vai aparecer tanta gente na minha live. Porque... Tiraram a minha live tipo da 4U. Porque... Requisitos de idade. Sendo que... São as duas vaginas de paixão. Que giro isto. Ai, que giro isto. Olha, agora eu consigo desenhar. Ai, que giro. Olhem a desenhadora. Não aparece no... No Insta. Depois podes me mandar. Para eu perder o Insta. Posso. Nossa, amei. Estou a ver. Estou a me fazer mal. Olha, o que é que é isto? Podem escrever ai. O que é que é isto? É que tipo... Não vou sair daqui. Enquanto não escreverem... Tipo... Isto aqui é suposto que não seja o jogo. Após é estranho. Mas pronto. Estranho. O incenso. Que é mesmo de uma forma algo estranho. Borboleta. Pois. Exatamente. Proficial. É mesmo. Podes cantar. Eu não sei cantar. É que não sei mesmo. Se me dizes cantar... Uma vez para mim. É. É. Tá. Fortinho. Deixa eu ficar a cantar. Canto pessimamente. Mas quando digo pessimamente. 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 Quando eu começo a cantar as pessoas dizem para parar. Pessoal. Que não sei. Não sei. Que não sei. Que não sei. Que não sei. Que não sei. Não sei. Que não sei. Que não sei. Eu prefiro dizer isto em Tik Tok. Pois apareceu, ai eu estou a ver aqui as coisas antigas Apareceu, mas agora já não vai aparecer porque apareceu uma restrição de idade Sendo que eu nem disse a minha idade, então tipo, estranho Vou ser muito bonito, onde você mora? Porto? Não, só a mim, pois Podes cantar agora, não vou cantar Não vou cantar que eu sou péssima a cantar, se eu cantasse bem eu juro que eu cantava Isto é mais estranho Mil pessoas viram a minha live Tipo, visualizar E se eu parar e voltar, será que isto para? Tens iPhone? Tenho E se eu tirar e voltar a pôr a live? Será que tipo, mais pessoas aparecem e depois esta restrição sai? O que vocês acham? Não 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 custou-te António Estou a viciar as estranhas restrições Por favor Não, mas depois voltas a entrar amiga Eu comecei-te a seguir amiga Eu vou tirar Eu vou tirar, eu acho Namoras, sim Eu acho que eu vou tirar e depois Volto Então pronto, peraí amigo Ó gente, vou encerrar Eu vou tirar Uma túnica Ah, e outra com a minha túnica também Cada detalhe Se eu venho aqui Vou gravar a túnica, vou te explicar Pergunte o que quiser Me faça a pergunta E não uma minhomia antes E ele, por que isso? Pronto, a resposta Vai voltar Então quando A minha missão aqui da terra Primeiro Por que que está escrito tantos lugares que eu ia voltar? Se tu fizesse uma pergunta Então lá está escrito que eu estaria com cabelo branco da porta da neve Está lá em Apocalipse 3 versículos Capítulo 1 versículo 14 Capítulo 1 versículo 14